E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje vamos falar de um negócio, dar uma dica, um negócio que às vezes pode ser um atapalho, um problema para quem mexe para um grupo pequeno ou até mesmo para um grupo razoavelmente grande, mas que quer inserir NPCs na história. O que é que você faz? O que é que dá para fazer quando você tem NPCs participando de combate? O que a gente pode fazer? Mas antes de qualquer coisa, assina o canal se você não é assinante, aqui a gente sempre tem vídeos aos sábados, às vezes às quartas-feiras e nos sábados à noite temos também nossas lives de Neville Internites bem bacana, sábado vai ter. Também, se esse vídeo for útil para você, dá aquele like no vídeo, aquele joinha, ajuda bastante a gente, faz o canal crescer, atingir mais pessoas. Também, compartilha esse vídeo para o teu mestre, para o teu grupo de jogo, aquele grupo de jogo da tua região, da tua cidade, do teu prédio, teu condomínio, da tua rua, teu bairro, enfim, compartilha esse vídeo. E nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, sempre temos coisas interessantes, o nosso Twitter sempre tem notícias e o nosso Instagram sempre tem memes, brincadeiras e coisas legais, beleza? Ah, hello adventurer Dragonkiller75 and welcome to the town of Honeywood. Nós temos um vídeo que nós falamos sobre um material, que é o Essentials Kit, né? Inclusive, tem vídeo aqui, aqui em cima, tem um card com o nosso vídeo dele. Esse Essentials Kit tem uma regra muito interessante, que são os companions, né? Que são tipo personagens, NPCs que acompanham o personagem dos jogadores em grupos que são pequenos, certo? Então, se você tem um grupo que tem, sei lá, um, dois, só três jogadores, você pode colocar companions para acompanhar o grupo e auxiliar em diversas tarefas, né? Inclusive no combate. E às vezes, assim, a gente quer colocar no jogo ou no combate alguns NPCs, fazer um combate com muitos personagens, sei lá, um assalto a uma vila, um combate com o que os jogadores, os personagens dos jogadores vão ter auxílio de outros personagens, certo? E no caso, num combate, assim, situações que não são de combate, é tranquilo, uma boa inspiração, uma, uma, é, no roleplay normal, né? Interpretação, interação social, é tranquilo, porque o mestre vai controlando as rolagens e tudo e o jogo não fica amoroso. Fica até, dá até uma dinâmica diferente ao jogo. Mas no combate, como são, o mestre vai ter em mãos as fichas já dos personagens, dos adversários, dos monstros, enfim, os jogadores vão estar com os seus personagens e ainda, o mestre ainda vai ter a dos NPCs para comandar. Acaba sendo uma situação que deixa o mestre sobrecarregado, então é um combate meio moroso, é meio chato os jogadores ficarem vendo o mestre jogar sozinho, né? Rolando dados para atacar com o NPC, rola o dano do NPC, aí o ataque do adversário, o dano do adversário, o mestre faz várias jogadas sozinho, os jogadores ficam só assistindo. Então, assim, a gente tem algumas ideias, algumas dicas de como fazer para melhorar essa situação, não ficar tão chato, tão amoroso. Então, assim, a primeira ideia que nós damos, a sugestão que nós damos, é, pega esses companions, esses NPCs, auxiliares, ajudantes, enfim, seguidores, e coloca para os jogadores se controlarem nas situações de combate, certo? Fala assim, ó, as partes de interpretação, o mestre faz, mas o combate, decidir o que é que vai, os ataques, dano, enfim, a ficha fica com o comando do jogador. Por exemplo, se for só um companion, um NPC, um seguidor, você pode fazer o seguinte, deixa cada jogador do grupo controlar em uma rodada, porque também não sobrecarrega os jogadores. Se for mais de um, cada jogador controla um NPC, um combate, enfim, ou no outro combate a troca, já para ficar um rodízio entre os jogadores. Uma outra sugestão que eu dou é a seguinte, caso o mestre não queira que os jogadores controlem, para não ver a ficha, você pode fazer o seguinte, você faz já umas, sei lá, 50 rolagens de D20, deixa anotada uma tabelinha, uma sequenciazinha, e quando for no jogo em si, você, em vez de rolar os dados, você só consulta o resultado. Acertou o oponente, acertou o NPC, beleza. Você só diz, ó, acertou, e coloca um dano médio, o dano médio mesmo da arma, né, do oponente, do NPC, enfim, para você não ficar fazendo rolagens. Você só escreve, ó, acertou o ataque, tal, aconteceu isso, assim, acessado. Isso sempre que quando for o NPC atacando um oponente, ou um oponente atacando um NPC. Você já faz logo isso, e elimina a rolagem, e torna essa parte mais rápida, certo? Diminui a questão da emoção, mas você aumenta a velocidade dessa parte do combate. Essas rolagens, você deixa em uma sequência que você rolou, e, por exemplo, se tiver mais de 100, de 50 rolagens no combate, você repete, vai repetindo, vai repetindo, repetindo, porque acaba também gerando uma certa aleatoriedade. Você nunca sabe qual, quem é que vai ganhar a iniciativa no combate, quem é que vai atacar primeiro, quem é que vai atacar depois, quem vai acertar ou quem vai errar, certo? Você só mantém a parte descritiva mais viva, para ficar mais legal isso. Ao invés de rolagens, que tomam um certo tempo no preparo da sessão de jogo, você pode fazer também o seguinte, você pode simplesmente colocar, errou, acertou, errou, acertou, errou, acertou, e colocar, de repente, no meio, um acerto crítico, ou uma falha crítica, para também dar essa emoção. E, no caso, você já não teria essa questão das rolagens, você só colocaria a sequência, errou, acertou, errou, acertou, e no acertou, você coloca o dano médio da arma, já deixa tudo anotadinho, e na hora do combate ser da mesma maneira, só diz o que aconteceu, interpreta, dá uma descrição bacana, certo? Outra alternativa que você pode ter, é a seguinte, deixa os combates com os NPCs, oponentes, companheiros, como algo de segundo plano, você só diz o que aconteceu, você não rola nada, não faz nada, só diz o que aconteceu, certo? Ah, o oponente lutou lá com esse, com esse aqui, com esse grupo aqui, ele lutou, derrubou dois, mas ficou ferido, e tudo mais, você só faz a descrição, ou até você pode pedir o seguinte para os jogadores, digo o que aconteceu, eu digo o que aconteceu com o NPC, com o companion, que aí, dependendo da descrição, se for uma coisa muito absurda, e tudo, você dá aquela descontada, ó, tá bom, ele pode ter derrubado uns três ou quatro, assim, com a espada da só, mas, teve um que atacou ele pelas costas, e o machucou bastante, né, o mestre, você dá aquela conta balanceada, para não ficar, um negócio também absurdo demais, certo? São essas sugestões que nós damos, né, para esses tipos de situações, e eu espero que seja útil, que ajude você a, tomar suas decisões, e, fazer um combate, né, com, NPCs, companheiros, companions, ajudantes, auxiliares, seguidores, dos personagens dos jogadores, mais dinâmico, mais divertido também. Lembrando que essas regras, elas, podem ser aplicadas ao D&D 5ª edição, mas aplicável também a qualquer outro jogo, por exemplo, você pode aplicar num Tormenta, no Old Dragon, num DCC, num Tiny Dungeon, em qualquer outro jogo, que você, estiver jogando, tá certo? Então, eu espero que tenha ajudado, se tiver te ajudado, dá aquele joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo, com quem você puder, faz esse vídeo chegar a mais pessoas, e também, assina o canal, né, é muito importante, a sua assinatura aqui no canal, beleza? Nos siga também, nas nossas redes sociais, que estão passando abaixo. Valeu pessoal, e até o próximo vídeo. E aí E aí Amém.